O que é que ele vai ter que passar e o prejuízo que ele pode ter caso esse problema não seja resolvido? Seu Francisco, é um prazer conversar com o senhor, muito obrigado por ter vindo aqui, acredito que o senhor veio do trabalho né, estava tentando resolver tudo isso, explica para quem está nos acompanhando agora, o que é que está acontecendo, qual é a situação do senhor? Eu estava trabalhando, a minha esposa ligou para mim, a minha esposa ligou para mim, para mim vir em casa que a Coelho estava cortando a minha energia, aí eu cheguei lá e disse, nós perguntamos qual foi o motivo, não, porque a energia estava no nome de uma senhora lá, A mulher foi pedir o corte, que eu paguei a energia ontem, graças a Deus, deixei tudo pago, e quando nós chegamos lá... Mas essa moça ainda tinha solicitado o corte, então a energia foi cortada? Foi cortada. Mesmo com os papéis... Os papéis que eu paguei ontem. Porque a energia estava no nome dela, então ela fez essa solicitação, até que trocasse o nome e a energia fosse suspensa do nome dela. Aí agora tem uma norma que na hora que pede, eles cortam logo. Certo. Aí eu fui lá, aí eu conversei com os pessoal lá, uns recebeu bem, outros recebeu, vai virar as costas para a gente, não dá uma posição, aí veio outro, deu. Que tinha que agendar para quarta-feira que vem, ou então ela esperar uma vaga que alguém desista, para ela fazer o pedido da aluna no nome dela para ir ligar. Então o que o senhor está querendo é, como essa moça fez a solicitação do corte, porque não quer mais a energia no nome dela, o senhor quer passar a energia para o nome do senhor? Para o nome da minha esposa. Para o nome da sua esposa. E isso, segundo a Enel, como você procurou agora, só pode ser feito quarta-feira da semana que vem. Pois, aí a menina mandou procurar amanhã, se aparecesse uma vaga, porque como eu tinha pagado os papéis ontem, não tinha como resolver hoje. Mas ela esperasse uma vaga, se alguém faltar, né, que está tudo marcado, aí ia tentar resolver o meu problema. E se não der certo? Aí se não der certo, aí o que acontece? Fala mais perto do microfone. Aí começa a partir de hoje o prejuízo, né, tem carne de hambúrguer, tem... Você tem tipo uma lanchonetezinha, é isso? É, uma pastelariazinha. Você tem uma pastelaria. Que eu só vejo à noite. Mas aí, e aí? Aí tem o material da carne. Tem o material da carne. A massa. A massa. Os recheios do pastel. Os recheios do pastel. Tem tudo, tudo, tudo bem. Não falta a gente começar à noite. Que nós ligamos à noite. E aí? Aí, quando... Fala agora disso para quarta-feira. E aí, como é que nós vamos ficar? Porque é para quarta-feira que vem. Aí eu tenho uma menina que estuda. Está fazendo o segundo. Precisa do notebook e cor quando ela chega. Ela está até às 11 horas. Aí a tarde estuda também. E aí? Como é que vai ficar o estudo da menina e isso aí? Isso aí, Luiz. E até quarta-feira que vem. Com a conta de energia paga? Com a conta de energia paga. Que eu paguei ontem. Tem que ter um comprovante lá em casa e tudo que eu paguei ontem. Aí o que a menina deu lá a informação. É que só liga depois que foi marcado para quarta-feira. Que ela vai lá e vai e passa para o nome dela. Aí daqui para lá vamos esperar até quarta-feira. Aí só pode religar depois que fizesse a troca do nome. Foi, porque o rapaz lá da Coelho, quando foi cortar, disse que a gente fosse lá e pedisse o... Fala mais perto do microfone. Pedisse a realigação. Sim. Quando fosse na quarta-feira, a gente ia só passar para o nome da gente. Para a gente não ficar... Sem a energia. ... no prejuízo, né? Aí o cara, a menina me disse lá, é... Eu sinto muito, mas o que vocês podem é esperar. Porque nós não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer é ela, sua esposa, vir amanhã de novo. Aí se surgir uma vaga, se as pessoas não virem, ela entra naquela vaga e a gente vai ver se dá certo. Vai ver se dá certo. E não é nem uma coisa com certeza. Aí se não der certo, e aí? A venda já está fraca. A gente já bota essa venda que é para tentar amenizar mais de vida essa pandemia. Aí fica nesse negócio. A gente vai destruir o que tem. Porque eu acredito que... Qual é a rua lá, seu senhor? É, Sebastião Ferreira, número 123. Fica em que bairro? Na Maravilha. Na Maravilha. Sebastião Ferreira, 23. É, perto da caixa d'água. Perto da caixa d'água. Quais lá no gancho já, né? É, é no gancho, né? Na caixa d'água do gancho entra, subindo aqui pela Maravilha, entra em direita. Aí a gente tenta conversar, mas o pessoal fica dizendo, é, eu não posso fazer nada, porque isso aqui é norma. Só depois do agendamento. Depois do agendamento, que ficou para quarta-feira. Aí a gente fica nesse, nesse mato, esse cachorro, né? Porque a gente... Ô, senhor José, quem é que vai pagar até quarta-feira que vem, se o senhor ficar sem energia, esse material que se estragar, quem é que vai pagar? Eu acredito que ninguém, é o prejuízo da gente. A Anel não paga, né? A pessoa que fez o pedido da do Goi, porque o meu modo de pensar é o seguinte, vamos supor. Eu tenho uma casa, o senhor tem uma casa, no meu papel, no nome do senhor, né? O certo era para quando eu chegar no Anel, o Anel dizer o seguinte, ó, faça o seguinte, você já comunicou a pessoa que mora na casa? Que tá pedindo, né? Pedir, pra eles passarem por o nome deles e tudo, mas nem isso foi feito, né? Quer dizer que a pena eles vêm, chega... Fala mais perto do microfone. A pena eles vêm, chega, corta e pronto. Então a dificuldade de hoje é só essa questão do agendamento na Anel, pra poder fazer esse vício. Porque o senhor já pagou energia, já quer trocar o nome da pessoa, já tá com o documento tudo pronto. Tudo pronto, assim, a pronta na hora, né? Que a gente já leva o documento. Já leva o documento, né? Mas aí o que a gente sabe é o seguinte, é, se surgir uma vaga amanhã, ela vem, fica aqui, que eu boto ela. E se não surgir, vai passar o dia todo dia naquele sol lá. Porque não tem uma coberta, não tem nada. E fica do lado de fora? Fica uma parte do lado de fora, fica como... Entra um tantinho, parece que devido a essa pandemia, os pessoal ficaram todos com medo dos outros, né? Aí fica o pessoal do lado de fora com o arano no sol. Aí fica uma parte do lado de fora com o arano no sol, esperando pela boa vontade deles. A gente chega lá na porta, bate, pedindo uma informação. Tem deles que é educado, chega pra pessoa e fala, mas tem deles que vira a cara e não olha nem pra você. Ouça a sua versão, mas não conversa com você, não dá uma explicação, não dá nada. O senhor tentou ligar no 0800, né, ainda? Não, é porque o cabalá da Coésia me cortou, disse pra minha esposa... Ele disse que era melhor procurar... Procurar diretamente lá a Coésia, a Ané, que eles imediatamente mandavam ligar, ela ajeitava tudo. Aí ficou nesse negócio. Que situação. Senhor José, eu torcei aqui pra que tudo dê certo. Depois desse pedido, depois dessa solicitação, que ainda possa entrar em contato e que antes de quarta-feira isso seja resolvido. Pra você não perder as suas coisas, né, rapaz? É, e outra coisa, né, porque, ó, você sabe que a carne de hambúrguer, se ela passar uma hora descongelada, ela já vira lama. Esfarela todinha, né? Esfarela todinha, ali a casa de pedido tem o quê? Tem mais de duas caixas de carne de hambúrguer. Ixi, mano, quanto é uma caixa dessa aí? É, 39, 40 reais. E duas caixas? Aí é pomada. Aí tem o frango, que o frango também não é muito barato. Aí tem a carne moída. Aí tem a massa do pastel que vira lama. E aí? Se eu passar dois dias, é prejuízo. É perda. Na dona, não, é uma perdazinha. É pouco, mas pra pessoa que não tem, não... É muito, com certeza, é muito. Aí o quê? Na dona, não, vai se tornando a base uns 300 ou uns 350 reais, entre tudo. E prejuízo desse numa data dessa, numa coisa desse mesmo? Numa data dessa e só por falta de um... Porque quando eu cheguei lá, a mina disse não. É porque a dona saiu, ela disse não. Não, eu pedi a licitação pra ligar, quando for na quarta-feira eu venho e passo pro meu nome. Mas a força foi logo dizendo, né? Tem que agendar. Tem que agendar, né? Tem que ir na data certa. Ou então vir, se apareceu a vaga, aí ela disse, pois entro, se apareceu a vaga, a senhora vai, faz. Apareceu. Aí foi o caso que eu paguei o papel de luz ontem. Se eu paguei ontem? 11 horas, eu acredito que era pra dar no sistema da coisa, não é não? Ah, uma data dessa é pra dar. A data que foi paga, né? Certo. Eu paguei na hora que eu vim, 11 horas, que eu digo, não, vou logo pagar, porque papel de luz é bom, vou pagar logo, porque... Evitar problema. Evitar problema, né? Mas parece que foi pior. Pois era, só isso, eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade. Eu não estou sem que dê certo e que a Enel possa rever esse protocolo, né, gente? E não é a primeira pessoa que reclama desse atendimento aqui, que o pessoal fica lá fora, fica no sol. Gente, pelo amor de Deus. No sol e o pior, que tem espaço dentro. Mas a discriminação devido à doença é tão grande, que eles ficam botando de um em dois. Você vê a quantidade das cadeiras dentro. Mas você fica parando no pé daquele sol ou no pé daquele muro ali, daquelas... Daquele... É, fica do outro lado da rua, né? É. Aí, mas não deixa de coisa, né? E aí, mas não deixa de coisa, né?